O que é meus amigos? De volta aqui com você no Acontece, eu ia me esquecendo de um assunto que fala sobre as possíveis mudanças nas câmeras municipais de várias cidades do estado do Ceará, inclusive Granja e Martinópolis, e eu ia esquecendo de falar sobre isso, onde a justiça eleitoral está investigando possíveis fraudes na cota de gênero. A gente sabe que essa questão, para ser mais específica e para que você entenda, é que foram usadas pessoas laranjas, candidaturas fictícias, para que candidatos a vereadores, porque essas mulheres entraram, se candidataram, entretanto elas não fizeram campanha para si, mas fizeram para uma outra pessoa. E aí a justiça eleitoral está investigando, qualquer hora pode sair uma decisão, porque já está na mão também do juiz eleitoral, e para que você entenda mais sobre essa questão do que aconteceu em Granja e Martinópolis, vou colocar um vídeo aqui para você, para que você entenda mais do que aconteceu. É de outro estado, mas vale ressaltar que é o mesmo assunto. Então veja aí. A suspeita é que mulheres tenham sido usadas como laranjas para favorecer a candidatura de mais homens. 3.082 mulheres se candidataram a algum cargo público em Mato Grosso nas eleições deste ano. 249 tiveram zero votos, nem elas foram às urnas para votarem em si mesmas. Essa curiosidade só aumentou uma suspeita de fraude à cota de composição de gênero, que funciona assim, os partidos precisam ter 70% de candidatos de um gênero e 30% de outro. Esse percentual menor, mais uma vez, ficou com as mulheres. E ainda assim, muitas podem ter sido usadas apenas como laranjas. O que o Ministério Público está investigando é se algumas candidaturas foram registradas apenas para cumprir a cota e ainda para favorecer as candidaturas de homens. A gente verifica que muitas vezes as candidaturas de mulheres são utilizadas para que possa viabilizar uma maior candidatura de homens e, com isso, obter dividendos eleitorais, além daquilo que efetivamente não poderia ser obtido caso tivesse um número menor de mulheres. Não há movimentação de contra-campanha, não há veiculação de material de campanha eleitoral, não há a disponibilização, muitas vezes, desse material de apoio pelas próprias coligações e pelos próprios partidos. Em todo o país, das 147.301 mulheres, quase 10% não tiveram votos. E as coligações com candidatas que tiveram até 15 votos estão sendo investigadas. Essa fraude, caso constatado, ela pode gerar diversas consequências, né? Por exemplo, impedir aqueles que foram eleitos dentro desse contexto de fraude que eles sejam diplomados e também, eventualmente, responsabilização de natureza criminal contra as pessoas que fraudaram essas candidaturas. O Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso tem uma mulher como presidente. Para a desembargadora Maria Helena Povas, mais do que o cumprimento da lei, a mudança de cultura é necessária para que a inclusão da mulher na política realmente aconteça. Não se muda desigualdade, não se combate desigualdade através do decreto de lei. Nós precisamos conscientizar a mulher de que ela não pode se prestar a esse tipo de papel. Entendeu? Então é isso aí. O caso é semelhante e, por que não dizer, idêntico. E nós estamos aguardando uma decisão aí da justiça. Embora eu já esteja desacreditado da cassação, da chapa, tanto do PL em Martinópolis como do PSB em Granja. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo e o que poderá vir a acontecer em Martinópolis e Granja e outras cidades do estado do Ceará. Valeu? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho